Daí, galera! Meu nome é Lília, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras do mês de junho e de julho. Chegou a hora, então, de falar um pouco sobre as minhas leituras dos livros que eu li aí no mês de junho e de julho. Geralmente eu faço esse vídeo por mês certinho pra contar pra vocês tanto os lidos quanto os assistidos do mês, mas acontece que o meu ritmo de leitura diminuiu bastante e eu acabei lendo menos livros nesse período e achei melhor, então, deixar juntar dois meses pra eu não fazer um vídeo aí falando de dois, três livros. Então vamos lá ao primeiro lido, então, no mês de junho. E esse livro foi o A Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriquez. Na verdade, foi uma leitura que eu finalizei no mês de junho, eu iniciei lá, então, no mês de maio. E essa foi uma leitura que foi um pouco complicada pra mim, ela teve momentos que foram muito legais, teve momentos que foram super pra baixo, assim, que me desmotivaram um pouco de continuar a leitura. Teve diversos momentos que eu tive algumas quebras de expectativa, achando que o livro ia pra um lado e ele acabava indo pro outro. Mas, assim, ele é um livro que é extremamente original, que traz aspectos que... Alguns aspectos da história que pra mim não fazem sentido estar juntos, mas que funcionam muito bem, o que é muito legal, porque traz ali um pouco da história da Argentina na década de 80, passando ali por uma ditadura super sangrenta e horrível, ao mesmo tempo que traz uns toques de sobrenatural, um toque aqui um pouco mais de misticismo, o que é muito legal e funciona super bem. Mas é, claro, é aquele calhamação de 540 páginas, se eu não me engano, que você tem que estar na vibe realista, você tem que gostar desse estilo de escrita e tudo mais, mas eu achei super legal conhecer um pouco mais sobre a escrita da Mariana, ver ela escrevendo, então, agora um romance, apesar de eu não ter lido os contos dela. Mas achei super legal, trouxe aí uma visão de uma argentina que eu não conhecia, e eu nunca tinha lido nada de nenhum autor argentino, e achei que valeu super a pena, e que o clube realmente fez aquilo que ele é proposto pra fazer, que é te proporcionar aí leituras que talvez você não escolhesse só vir. Então, tem vídeo aqui desse livro no canal, lá eu destrincho bem mais sobre ele, caso você esteja aí na dúvida se quer ler ou não. Logo em seguida, eu li, então, o Stephen King do mês, que, na verdade, aqui é o Richard Beckman, que é o concorrente, que foi a leitura de junho do nosso projeto, fechando ali um ano de projeto, o altíssimo livro desse ano. E foi super legal, foi super gostosa essa leitura, era uma leitura que eu não estava super animada por causa das outras experiências que eu tive lendo os outros livros de Beckman que teve até agora no projeto, mas esse aqui eu quebrei a cara, foi maravilhoso, super bem desenvolvido, super fluido, você lê muito rápido porque você quer saber o que vai acontecer com o personagem, você se importa com ele, e traz ali um background, um futuro ali distópico, super bacana, super com coisas bem legais de serem discutidas, que ainda, que funcionam, né, na nossa sociedade também, essa discussão. Então, eu acho que aqui o Stephen King mandou muito, muito bem, e acho que esse livro merece uma adaptação super fiel a ele mesmo, porque é muito massa. Também tem resenha aqui no canal, então se você quiser conferir um pouco mais, e também eu falando da adaptação que já existe dele, dá uma olhadinha lá no vídeo. Seguindo as leituras do projetinho de El Rio, e esse aqui foi um dos que me segurou bastante ao longo do mês, que foi o Mestre das Chamas aqui, que eu li, acho que é ao longo do mês de junho, e ele é um livro de quase 60 páginas, ele já é grandinho mesmo, e ele é um pouco mais demorado pra ler, apesar de chegar uma parte do livro que você começa a demorar porque você quer muito saber o que vai acontecer. Mas ele me lembra muito alguns aspectos de A Dança da Morte, que inclusive tem diversas referências aqui, referências infinitas à A Dança da Morte, o que é super legal, mas teve um pedaço aqui do livro que remeteu muito a um pedaço que eu não gostei da A Dança da Morte, que me cansou bastante. Então eu dei aquela desacelerada, mas assim, o livro, isso é um, sei lá, digamos, mais 100 páginas, pelo menos pra mim. Depois, o resto do livro, ele é muito frenético, assim, você quer muito saber, mas é que eu estava lendo menos, e ele é muito grande. Porque o Jorriu não consegue escrever um livro pequenininho. Mas tudo bem, e eu acho que funciona super bem, pelo menos pra mim, foi um super, assim, que se tornou, talvez, um dos favoritos. E eu super recomendo também a leitura desse livro. Já tem resenha aqui no canal, lá eu falo mais e mais e mais. Estou aí na fila esperando uma adaptação dessa história, que é muito boa. Encerrando o mês de junho com chave de ouro, temos o meu queridinho Ana Kariene, né, do Tolstói, que foi, assim, outra vereste, né, que 800 páginas de leitura, que é muito diferente, é muito intenso, é muito... Eu não sei descrever, eu acho que literatura russa deveria ter um adjetivo próprio pra eles, assim, pra você descrever o que tá acontecendo. Pelo menos na minha experiência que eu tive com os livros, eu só li outras três novelas do Tolstói, e foi a mesma coisa, assim. São assuntos muito peculiares, são visões do mundo diferentes, e funcionam muito bem, pelo menos pra mim, eu acho que é muito legal. Às vezes ele tá narrando umas coisas que não tem nada a ver com coisas que eu gosto, coisas que eu tô interessada, e eu tô presa na leitura. Então, eu acho que isso é pra poucos, e o Tolstói faz super bem. Não tem uma escrita difícil, a linguagem dele é super acessível, não precisa ter medo de encarar isso, encarar um livro dele por causa disso. O que dificulta um pouquinho é a quebra de cultura, os nomes diferentes que você tem que ali, tentar se adaptar aos milhões de nomes, super parecidos, pelo menos pra gente, né? Mas foi uma história maravilhosa, maravilhosa, eu adorei, super favoritado. E vou trazer a resenha aqui, quando eu assistir a adaptação, que eu vou trazer então mais completinha, como eu sempre falo, falando um pouco do livro, falando um pouco da adaptação. Então, talvez já tenha saído, quando eu lançar esse livro, mas se não saiu, vem aí. Segundo as leituras do Joe Hill, então, agora já no mês de julho, essas leituras, eu tinha pensado em talvez dar uma parada no projeto de Joe Hill, porque eu estava um pouco cansada, talvez, de ler, eu não queria gastar tudo que eu tinha do Joe Hill pra ler, mas acontece que eu terminei Mestre das Chamas, e eu gostei tanto que eu falei, ah, Dani, se eu vou pegar o próximo, que foi então O Tempo Estranho, que é um aí dos últimos dele, né? O penúltimo. Penúltimo, não. É, penúltimo. Esse aqui também, mais no mesmo estilo de Quatro Estações, vai trazer quatro novelas aqui. É um livro um pouco menor, com 450 páginas, então vai trazer aí, mas são novelas, ou novelas pequenas, ou contos grandes, que eu gostei bastante, achei bem interessante. Teve dois aqui que eu gostei mais do que os outros dois, né? Dois preferidos. E um especial, um, assim, que vai lá em cima, assim, de O Hill Master, que vale muito a pena, que é o segundo ponto desse livro que chama Carregado. Mas eu já lancei também uma resenha falando de cada conto, destrinchando, sem spoilers, todas as minhas resenhas são sem spoilers, mas eu falo um pouco mais aprofundado, então, sobre cada um, um pouco sobre a temática de cada um, e eu acho que funciona super bem, manda muito bem na escrita, um pouco diferente, né? Porque não são nem os contos curtinhos, nem os romances super gigantes que ele escreve. Então, fica aí minha recomendação, porque é um baita livro. Iniciando, então, o segundo ano de leituras do King, né, em ordem cronológica, O Pistoleiro, né, que é o primeiro volume da Torre Negra, que é aquele livro, assim, que eu fui achando que eu ia levar aquela escorregada, porque o pessoal fala, assim, horrores desse livro. Eu não sei o que ele fez pra todo mundo, que todo mundo desessa tão ele, ou se é, pelo que eu ouço falar, que o segundo é muito melhor do que o primeiro, talvez seja por isso. Mas eu achei super legal esse clima de mistério que você, que ele constrói nesse livro, você sabe que o Pistoleiro tá indo atrás, ali, do Homem de Preto, e é basicamente isso que acontece, mas eu acho que funciona super bem pra mim, dá pra você criar diversas teorias da conspiração, pra mim em especial, que estou seguindo o cronograma do projeto, o segundo livro vai vir só no ano que vem, acho que lá pra abril, por aí, abril ou maio, então, até lá eu posso ficar criando teorias, eu acho que vai funcionar super bem, provavelmente vou amar o resto da série, como todo mundo ama. Mas, enfim, fica aí, então, a minha dica, já saiu resenha aqui no canal, também, sobre esse livro, uma resenha bem curtinha, porque não tem muito o que falar sobre ele, e eu tinha prometido também que ia fazer uma resenha metade sem spoiler, metade com, mas eu achei que não, não funciona muito bem. E a quinta leitura do nosso projeto, da Jane Austen, e o penúltimo livro desse projeto, que ali no mês de julho, foi A Abadia de Nartanger, que é um livro que eu ainda estou repletindo um pouco a respeito dele, eu ainda não gravei resenha, mas, talvez quando esse vídeo sair, já tenha saído a resenha, não tenho certeza, ainda não assisti a adaptação, mas assistirei para fazer a resenha também. Foi um livro, assim, que eu comecei gostando bastante, a escrita da Jane Austen é bem diferente dos outros livros, é uma escrita, assim, mais despojada, mais direto com o leitor, o que eu adoro, eu acho super legal. E a nossa protagonista não é uma menina certinha, não é uma menina boazinha, não é uma menina mesquinha, é uma menina diferente, assim, eu achei bem legal, ela tem uns toques, assim, um pouco fora das regras da época, o que eu achei super legal, assim, mais molecona, pelo menos no começo, e, enfim, acho que o livro dá algumas voltas, vai para um lugar, talvez, que não é muito interessante, não tenho certeza, mas, enfim, ele é curtinho, acho que é legal para conhecer a escrita da Jane Austen e entender um pouco mais da temática que ela descreve nas obras dela, que ela discorre sobre. Mas, enfim, ainda estou pensando a respeito, não gravei, então vocês verão minhas considerações, ou já viram, na resenha dele. E, por último, mas não menos importante, ao longo do mês de julho, a gente deu início ao nosso projeto de Leandro Conde Monte Cristo, que seria em dois meses, mas vai acabar sendo em dois meses e meio, mais ou menos, a gente deu uma esticadinha no cronograma, para todo mundo conseguir acompanhar, para ficar mais tranquilo, para todo mundo, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem outras leituras paralelas, participa de outras leituras coletivas, então é sempre necessário, e até para a gente mesmo, então eu li quase inteira a primeira parte do Conde de Monte Cristo, na verdade eu parei, seguindo o nosso cronograma, ele tem 700 páginas, eu parei na página 600, então, digamos assim, quase o livro inteiro, e é uma leitura que está sendo maravilhosa, muito gostosa, confesso que talvez se eu pegasse ele, ele lesse de uma vez, seria uma experiência um pouco diferente, não sei se para melhor ou para pior, não sei, teria que ter feito para saber, mas está sendo bem legal, as nossas discussões, está muito gostosa, muito legal, assim, ver os diversos aspectos da história que as pessoas prestam atenção, coisas que você nem, nem, tchum, assim, a outra pessoa achou super importante, e vice-versa, o que é muito legal, discutir os aspectos da história, levantar teorias, tem algumas pessoas que já leram, já viram as adaptações, mas tem pessoas que não sabiam nem o que seria a história, então eu acho super interessante essas várias experiências diferentes que uma leitura traz, e está sendo super bacana, vai ter aqui no canal uma live de 50% dessa leitura, que também acho que vai ser bem legal, ou já teve, não sei quando esse vídeo vai sair, mas, acho que vai ser super legal, quero muito, muito terminar e saber para onde essa história vai, e assistir também as adaptações que eu estou super curiosa, então, demais. Falando um pouquinho então dos filmes aí que eu assisti, filmes e séries, mas como não teve séries, vai ser só filmes mesmo, ao longo desses dois meses, como eu falei para vocês, eu estou num ritmo assim muito caído de tudo, eu só durmo basicamente, porque eu tenho muito frio, daí quando eu me esquento eu capoto, então as minhas leituras foram comprometidas, as minhas séries e filmes foram comprometidos, mas eu, ao longo desses dois meses, a gente assistiu algumas coisas, e algumas delas, principalmente, foram direcionadas para o mês do King, como foi o caso das adaptações no Sombras da Noite que faltaram ser assistidas, então a gente assistiu, às vezes eles voltam, que é baseado nos contos, né, no Sombras da Noite, A Colheita Maldita, A Criatura do Cemitério, Comboia do Terror, que é o Maximum do Overdrive, que foi dirigido pelo King, então tem um vídeo aqui no canal, se vocês ainda não viram, que eu ranquei as adaptações, basicamente como sugestões, tipo, esse é muito bom, esse não é, esse é legal, esse aqui não vale a pena, tipo disso, sem, claro, spoilers dos filmes, se vocês ainda não assistiram, dão uma conferidinha lá, que ficou bem legal, que são todas as adaptações desse primeiro ano de projeto de Stephen King, então a gente teve que assistir alguns aí, meio que na corrida ali no final, para eu conseguir fazer esse vídeo e trazer essas sugestões para vocês. Outro que a gente acabou assistindo foi O Sobrevivente, que é a adaptação de O Concorrente com o Arnold Schwarzenegger, que foi um filme que eu gostei bastante, esperava aquela farofice Sessão da Paird, que de certa forma até é, mas eu acho bem legal, é uma outra abordagem da história, basicamente é só inspirado, não diria que é uma adaptação da história, muda diversos aspectos, mas funciona super bem, eu achei super legal, tem diversas críticas da sociedade, que também traz no livro, então acho que assim, a emoção ali, o sentimento da obra foi captado e passado, mesmo que não tenha todos os aspectos que caracterizam necessariamente o livro. Um filme que a gente assistiu então em junho, que foi perfeito, inclusive, acho que eu já assisti umas três vezes, que foi o Cruella, que foi lançado pela Disney, que vai contar a história, a origem da Cruella, eles, acho que praticamente, inventaram, acho que isso não existia, que é a Vila dos 101 Dautas, um dos meus desenhos preferidos aí da vida, e Cruella funcionou super bem, eu estava assim, um pouco ansiosa, porque às vezes a Disney faz algumas coisas assim, meio cagado, mas Cruella, nossa, veio num tom muito legal, traz a Amstone no papel principal, que é uma atriz maravilhosa, adoro ela, ganhe a beira de Oscar, já é, a menina é alucinada, e ela faz muito bem o papel, tem ali um equilíbrio muito legal, entre a comparice, entre a aventura, com os toques da Cruella mesmo, né, a vilã, achei super da hora, a trilha sonora, ela está perfeita, então vale muito a pena assistir, eu não sei se agora ele já está no Disney Plus, é, oficial, porque no começo, quando ele saiu, né, lá nos Estados Unidos, ele vinha para você alugar aqui no Brasil, e estava tipo, 80 reais, no thank you, mas eu não sei se ele já entrou no catálogo agora, do Disney Plus mesmo, mas vale muito a pena conferir essa obra, ficou, chuchuzinha. Outros dois filmes que a gente assistiu, ele num momento assim, super de empolgação, falou, vamos assistir tudo, e animado e feliz, foi o Rua do Medo, que é uma proposta muito legal que foi lançada na Netflix, que é uma trilogia de terror que foi lançada com uma semana de diferença cada um deles, a primeira parte se chama 1994, a segunda parte se chama 1978, se eu não me engano, se eu errei a data, eu coloco aqui embaixo, e a última parte é o 1666, e como a gente estava muito emocionado, a gente assistiu então o 1994, o primeiro, que foi um filme que, ok, mas é que, a deixa que ele deixa para os outros filmes que vão vir, é muito interessante, muito legal eles estarem linkados, e depois você vai descobrir o porquê deles estarem linkados, que é muito bacana, mas o segundo filme, então, da década de 70, é maravilhoso, muito bom mesmo, se você gosta do gênero de terror, se você gosta assim, de uma coisa assim, mais trabalhada, com boas atuações, funciona super bem, eu achei super incrível, assim, ele é muito melhor do que o primeiro, só que a gente ainda não assistiu o terceiro, porque a vida é assim, né, a gente está super empolgado, e daí, acabou-se tudo, mas está na fila, vamos assistir o último, é que dá, então, que feche esse ciclo inteiro, e temos que agilizar isso, para não perder as referências dos outros, que a gente assistiu, que a gente assistiu, mas, enfim, fica aí a dica para vocês, pelo menos o primeiro e o segundo, são muito bons, e por último, mas não menos importante, finalmente assistimos, os Velozes e Furiosos 9, que foi um filme que eu gostei bastante, eu gosto muito, você acaba se apegando aos personagens, e a narrativa, e tudo mais, apesar de eu achar que os filmes tiveram, assim, uma queda muito, muito grande, depois, né, da morte do Paul Walker, porque tinha uma dinâmica muito legal, entre ele e o Vin Diesel, mas, eu acho que funciona muito bem, o 8, eu achei bem melhor, na verdade, que o 9, mas ainda se mantém, ainda se justifica, eu acho que funciona, assim, de certa forma legal, tem uma enxurrada de gente, que aparece nos filmes, o que é super legal, e traz aquelas milhões de referências, na série, com certeza, se você é fã de Velozes e Furiosos, você vai gostar, dessa nova adaptação, e o final, tem uma deixa ali, que, uuuuh, achei da hora, então galera, por era isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, aí, tanto das minhas leituras, quanto das minhas, assistições, se vocês já viram, esses filmes aqui, se vocês já leram, esses livros, deixam aqui embaixo, o que vocês acharam, se vocês tem vontade, também, de assistir, ou ler algum deles, me conta aqui, todas as suas percepções, e a gente se vê, então, por aí, não pera, se você não é inscrito, se inscreve no canal, se você não curtiu, compartilhou, ativa o sininho, faz tudo isso agora, que você ajuda muito, ali no livro, e agora sim, a gente se vê por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí